Nesse momento já se passaram 10 dias da parte anterior do vídeo, então a gente está com 40 dias desde que a mostarda foi semeada e 25 dias desde que ela está aqui na bancada de cultivo final. Está com esse tamanho aqui. No verão, 45 dias é o período para a colheita e 65 no inverno. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, a gente está no outono, eu não sei bem ao certo quando esse vídeo vai ao ar, já que a gente está fazendo um acompanhamento passo a passo do plantio, então pode ser que já seja inverno quando eu postar esse vídeo, não sei, mas nesse momento aqui é outono. Então a gente estaria aí no meio termo, entre os 45 dias para a colheita, está com 40 dias hoje, e os 65 do inverno. Talvez aí 50, 55 dias seria um período talvez um pouco mais adequado. Já está num tamanho bom, daria até para colher já se quisesse com esses 40 dias. O que eu notei aí de dificuldade do plantio nesse sistema de aquaponia em perfil NFT? Basicamente duas dificuldades. A primeira é que é uma planta de porte grande, ciclo rápido, mas porte grande. Então ela acaba, nesse distanciamento aqui de 25 centímetros, uma planta atrapalhando a outra. Aqui a gente pode verificar uma que não desenvolveu, tão bem como as demais, ficou parcialmente coberta. Aqui eu não sei se não vai dar para ver no vídeo, mas embaixo dessas folhas aqui, a gente tem outra canaleta que está passando ali já com cultivos diferentes. Especificamente aqui eu tenho umas salsas, essa salsa aqui, as folhas cobrem. Então essa é uma dificuldade, ela toma espaço, no caso das plantas vizinhas. Essa é uma das dificuldades que eu senti aqui para cultivo em NFT. A outra dificuldade, eu até deixei aqui uma raiz separada, eu tive dois problemas, em dois dias atrás, em noites na verdade, que ocorreu vazamento. Nesta calha aqui e nessa do lado, foram duas calhas diferentes. O que aconteceu? Essa raiz, o sistema radicular dessa planta é relativamente grande pelo porte dela, e acabou entupindo o perfil. Na primeira noite, que foi há uns três ou quatro dias atrás, eu cheguei aqui pela manhã e estava jorrando água, aqui pela abertura do perfil. A maior parte caiu ali embaixo, nas nossas camas de cultivo de lêminas, mas bastante água no chão também, então eu perdi água aqui no sistema nessa noite. Na noite seguinte, era a calha de lá, o segundo perfil. Aí estava mais pingando, não chegava a escorrer muita água. Mas essa é uma dificuldade que eu tive, entupimento aqui dos perfis com as raízes, e o fato de uma planta atrapalhar um pouco o desenvolvimento das demais, pela questão do tamanho. Como eu falei, a gente está no outono, e mesmo assim, hoje está um dia nublado, então vocês não vão verificar muito isso, mas em dias mais quentes, mesmo não estando no verão, a gente está num clima um pouco mais ameno, aqui no sul do país. As folhas acabam murchando, durante a tarde você vê que elas estão assim meio murchas, parece até que está faltando água, mas não é, a água circulando normalmente. E aí chega mais para o fim do dia, ela dá uma revigorada. Apenas essa planta aqui, vocês podem verificar aqui nas folhas, um pouco mais antiga, ela tem um pouco de clareamento aqui, ela tem uma folha, uma ou duas folhas um pouco mais claras, com umas manchinhas. Pode ser reflexo de um período aí que eu acabei pulando mais de uma semana sem pôr o ferro aquelato. No mais, elas não apresentaram aí nenhuma dificuldade de cultivo nesses dias. Eu notei também, aqui pela parte de baixo, alguns pulgões, eram em apenas uma planta, acho que nessa planta aqui, em umas folhinhas menores, eu eliminei as folhas, não notei se tinha mais, nas demais, mas é um sinal que é um sinal que a nossa tela aqui, que não é tela própria para estufa, é uma tela mosquiteiro comum, ela não evita a entrada de pulgões, apesar que foi bem pouco, como eu falei, foi em duas folhinhas daquela planta, e o controle que eu fiz aqui foi manual mesmo, eu tirei as folhinhas e eliminei. Como a gente não teve um problema mais crônico, mais drástico, não precisou uma medida mais drástica. Eu acredito, como a gente está aqui próximo, a data de colheita, eu vou mantê-las assim mesmo, talvez separando umas plantas aí, que estão com dificuldade de desenvolvimento, pela questão do sombreamento, apesar que eu estou sem espaço aqui no perfil, para mudá-las de lugar, mas é uma decisão aí, que eu vou tomar, com relação aí, às próximas safras, próximos plantios. Uma alternativa seria espaçar, por exemplo, colocar uma planta aqui, pular um buraco, e colocar só no outro, fazer a mesma coisa com relação ao perfil vizinho, mas aí eu perderia metade dessa área, para plantio. Uma outra alternativa seria plantar nas camas de cultivo, lá do lado de fora, mas aí eu teria muito problema com prax. Para quem tem perfil NFT feito com cano PVC, cano de 100, mas não pela metade, no caso o cano inteiro, eu acredito que seja, para plantar assim em bancada, o melhor material, por essa questão do tamanho da planta, e o tamanho da raiz. A raiz teria mais espaço para crescimento, talvez um cano inteiro de 75 milímetros também resolva esse problema, mas para mim aqui foi uma das dificuldades que eu tive, eu vou continuar plantando, mas talvez tomando esses próximos cuidados aí. Tchau. Tchau.